Minha fortaleza é você Suas palavras me deixam tão feliz Toda vez que te encontro Não me sinto só Nem a distância te afasta de mim E nunca mais vai existir o sofrer Toda vez que me lembro Sinto você aqui Aqui Me dê a mão, afasta a solidão De nós O coração alcança a felicidade Veloz Sempre que olho Pro céu E lembro de ti Queria o seu amor todo dia Queria o seu amor todo dia Nem a distância te afasta de mim E nunca mais vai existir o sofrer Toda vez que me lembro Sinto você aqui Sinto você aqui Aqui Me dê a mão, afasta a solidão De nós O coração alcança a felicidade Veloz Sempre que olho pro céu Lembro de ti Lembro de ti Queria o seu amor todo dia 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 Queria o seu amor todo dia